Entre uma multidão de Prometeus habitando internamente Provocando cortes, acordes, acorde, tom É preciso que você entre linhas Perceba o que se passa onde você não vê Entretanto existe entre A situação é grave, é groove Dentro da minha cabeça uma polifonia de vozes aqui dentro Gritando pra sair pelos poros em vibrações E nas digitações em falas e novos acordes Acorde, acorde Acorde Seja bem-vindo Portas abertas da minha mente Pode cobrar, sem arrancar Confusa, material e intensa O que se passa pela sua cabeça Tenta entender O que que pega aqui Seja bem-vindo ao meu mundo Onde minha insanidade descansa Abra a janela, deixa a luz chegar Iluminar os pensamentos que aqui dentro há Lavo as palavras, reflito com meu reflexo Vou buscar um nexo e tem quente já Alimento a mente, dou razão pra alma Pacientemente, dou razão pra calma Rego as sementes, cuido bem do jardim E cada flor ali presente é importante pra mim Recolho os frutos já maduros e volto pro lar Ouço um barulho lá em cima e corro pra olhar Tempestade no sótão Difícil de conter as boteiras que brotam Ideias jogam, escorrem pela caneta Que serve de canaleta e vem bem a calhar Se o papel é terra verde, o adubando dá Se fizer do jeito certo, logo vai vingar Mas deixa eu arrumar A sala de estar Alguém pode querer aparecer pra visitar Mexendo sem querer numa gaveta qualquer Encontro algumas linhas sem cabeça nem pé Talvez tenha um conceito e alguma sermentia Guardo numa melodia, depois vejo quem quer Quem vem lá, sem avisar pra variar Não repara na bagunça, mas pode ficar à vontade Guardo qualquer o que eu quero pra mim Eu canto o meu refúgio E pra onde fujo de mim De onde de repente surjo Entre silêncios e sons Os maus e os bons Valentos e dons Entre o início e o fim Entre pensamentos soltos e ideias fixas Entre holocausto urbano, ventura e duitza Entre dedos cruzar a viga Punhos cerrados e mãos unidas em prece pra que nada dê errado Entre o tempo curto e missões cumpridas Significado oculto e lições aprendidas Entre meus lemas e dilemas Entre meus temas e estratagemas Entre memórias, lembranças, histórias de andanças e novas esperanças Entre ideias e ideais, poucos verdadeiros e alguns reais Entre experiências e decepções Entre boas ações e reações Esboços de canções e harmonias Entre os velhos tempos e os novos dias Entre os novos hábitos e os velhos vícios Entre finais abruptos e reinícios Novos indícios de que ainda há pra onde ir Razões que fazem valer a pena ficar aqui Entre dejavus e devaneios Entre bloqueios, sonhos e anseios Ordem em meio ao meu caos Encontro, entro, me concentro E saio pronto pro próximo Guardo qualquer qualquer O que eu quero pra mim Eu canto o meu refúgio Pra onde fujo de mim De onde de repente surjo Entre silêncios e sons Os maus e os bons Talentos e donos Entre o início e o fim Cada passo dado Nunca cê está no mesmo legal Depois que 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 Pesa firme Cê não Cê não Cê não Para de andar Só eu sei Das pernas e tombos Que tinha aqui Tanto tempo Nessa caminhada Cada passo Uma fronteira Cada dia Uma batalha Sem Foda Sem Fácil Abistáculos Que nunca pararam Meu espetáculo, razão minha bússola, coração oráculo Próximo capítulo, chega de andar em círculo Saiba que cada linha gravada reforça o vínculo Caminho sem pressa, nunca peço preza Fazendo o que posso, peço reforço na reza O maior enxerga a corrida, sei que valida a passada Pisando firme na terra, sempre na luta Tempos esquisitos, manter-se relevante Quais os requisitos, como será adiante? Perguntas retóricas, repetem respostas Desafio e flex, aumento suas apostas Desde já grato pelo reconhecimento O prato principal chega no melhor momento Eu agradeço os que vieram, cumprimentos que virão Chego forte, mas não faço feito chuvas de verão E eu vou, mesmo querendo parar Eu vou, muitos querem me parar Como nessa que me acompanha, apreço, trabalha, manha Bota a cara e não se acanha, é nossa hora de chegar E eu vou, mesmo querendo parar Eu vou, muitos querem me parar Como nessa que me acompanha, apreço, trabalha, manha Bota a cara e não se acanha, é nossa hora de chegar E eu vou, atrás de mais paz, no sem-palante Além do instante, fazendo desde antes Atravessando regras, criando alternativas Acertos e tentativas Sangue, suor e saliva se misturam A tinta que tinge cada sentença Atinge sem ter licença, marca mais que presença No dia de quem escuta, sem ego que quer disputa Causa nessa conduta, sem pausa na minha luta Respirar, inspirar, transpirar, não pirar Mântrias e repetirá, tanto que refletirá Em cada gesto, movimento, pensamento de momento Na leitura dos índices do testamento Um teixão, um recado, fim, deixa legado Consciência leve, mas cérebro carregado Enquanto muitos se acham em poucas linhas Me oriento pra poder me encontrar em todas as minhas Eu vou, mesmo querendo parar Eu vou, muitos querem me parar Vamos nessa, quem me acompanha A pressa atrapalha manha Bota a cara e não se acanhe É nossa hora de chegar E eu vou, mesmo querendo parar Eu vou, muitos querem me parar Vamos nessa, quem me acompanha A pressa atrapalha manha Bota a cara e não se acanhe É nossa hora de chegar Aí eu vou, menô, eu vou, vim com nóis, mas vem de coração Aí eu vou, menô, eu vou, vim com nóis, mas vem de coração Aí eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu trabalho no seu horário de lazer, mas é mais fácil dizer que eu não tenho mais o que fazer Se perguntarem o que eu faço da vida, vão dar risada se eu disser que é rima e batida E vão pensar que eu sou repentista ou barman, mas vão pegar bem se eu disser que eu sou artista Artista? Você cantou? Que nem o Calvino? Não, senhora, eu faço rap, eu sou MC E música é meu trabalho, música de trabalho, música dá trabalho, mas cê não tá ligado Parece fácil pra quem olha de fora, mas o fardo é bem mais pesado que desse lado Música é meu trabalho, música de trabalho, música dá trabalho, mas cê não tá ligado Tô reclamando não, eu faço o que eu gosto, então só agradeço por ser abençoado Difícil ser patrão e funcionário, é bom não ter horário, mas não ter salário Sem benefício, sem fundo de garantia, sem plano de saúde nem aposentadoria As contas chegam no dia, mas se o cachê atrasa eu já mando um Silvio Luiz Que que eu vou dizer lá em casa? Não pago contas com respeito e consideração, não peço mais do que respeito e remuneração É meu direito se eu cumprir com minha obrigação, então por que pra receber é uma chateação? Se eu faço greve só eu saio no preju, então de nada vai adiantar mandar tomar no Esperto com quem é contra e quem é só tratante E agradeço quem ajuda a deletar os passantes Porque o combinado não sai caro pra ninguém, então trabalha, não me atrapalhe, tá tudo bem A música é meu trabalho, música de trabalho, música dá trabalho, mas cê não tá ligado Parece fácil pra quem olha de fora, mas o Fábio é bem mais pesado aqui desse lado A música é meu trabalho, música de trabalho, música dá trabalho, mas cê não tá ligado Tô reclamando não, faço o que eu gosto, então só agradeço por ser abençoado Não trabalha, 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 negou Até que tem compensado, pago as contas do mês e ainda sobe um trocado Viajo pra alguns lugares e sou bem recebido, bem melhor que ser lembrado, é não ser esquecido Desonjeado me sinto muito obrigado, se eu fico encabulado, não acha que eu tô metido Observado, vigia, eu tô ligado Seu piso do jeito errado, até posso ser demitido Nem tudo aqui é paparazzi e glamour Nem toda viagem é turta, mas pra expedição Desbravador, com carga de estivador Com karma de sofredor e a calma que a profissão exige Poucos atingem o mais alto patamar Mas quem se dá bem aqui, não tem do que reclamar Deixa eu fazer a minha, atender a convocação E agradecer por poder viver minha vocação Música é meu trabalho, música de trabalho Música dá trabalho, mas cê não tá ligado Parece fácil pra quem olha de fora Mas o fardo é bem mais pesado aqui desse lado Música é meu trabalho, música de trabalho Música dá trabalho, mas cê não tá ligado Tô reclamando não, não faço o que eu gosto Então só agradeço por ser abençoado Música dá trabalho, atrapalha, atrapalha, nego Tô reclamando não, não faço o que eu gosto Acorde Acorde Acorde, meu Acorde, meu Acorde, meu Acorde, meu Meu acorde Meu acorde Acordeleira, acordeon A cor do meu Cordial, acordado A cor escortante Cor coração, cortado Acorde, acorde Acordei E lá vamos nós Mano, uau, Joe Dois mil e Saman Vim na escola e queria um igual Que nem qualquer adolescente nessa idade Acho que nunca imaginei um final Nem que um dia eu seria chamado profissional Eu só achava legal Ia pra lá e pra cá Sabia nada do mundo onde eu podia chegar Eu era novo demais Preocupação pros pais Prioridade era estudo e o resto depois cê faz Mas eu queria mais Que o calçadão a um quarteirão Cada impulso era uma nova possibilidade Cada manobra era uma nova habilidade A brincadeira tomou outra dimensão Além da diversão, evolução, aprendizado pra vida Mais preparado pra vida Tava ligado que a vida era mais que isso Mas eu me empenhava nisso Cada rolê, cada viagem era um compromisso Outras cidades, amizades que ainda mantenho Guardo lembranças e medalhas do meu desempenho Passei por fases, etapas, categorias Mas família ainda via como um moleque que não crescia Só eu sabia o quanto me valeria Ainda vale hoje em dia Eu tenho muito pra agradecer Enquanto o corpo aguentar Pode chamar Que eu vou chegar pro rolê Cê vai ver que é um, dois Tarde demais ou na hora certa Maduro o suficiente pra pensar na decisão correta Sonho dos pais vira meta pra gente Minha vontade mais nova tava inquieta na mente A caneta e o papel se atraiam magneticamente Naturalmente as rimas saiam inocentes Mas querendo ajudar Palavras impacientes procurando lugar Entre equações e teoremas rabisquei meus versos Outro lado do caderno era um outro universo Mais interessado em outros resultados Tava mais focado quando parecia disperso Imerso no meu mundo particular Não vi a hora de poder voltar pro meu habitat Pra compartilhar cada linha nova que escrevi Se o mundo inteiro pudesse nos ouvir Éramos três e pra sempre seremos Consequência do que passamos Do que vivemos Do primeiro show ao primeiro EP Foram vários os sinais pra que eu pudesse perceber Quando tive que escolher nem pensei demais Não me arrependo da carreira que eu deixei pra trás Tenho mais certeza cada vez que aperto o rack A cada show, a cada mic jack Um, dois... Um... Microphone, check Um, dois... Um, dois, um, dois... Microphone, check Um ... Um, dois... Um, dois... Treinando e aprendendo Com as coisas que vi, consegui chegar aqui É assim que se fazem as coisas Muito amor, me mantém onde estou É assim que se fazem as coisas Muito amor, me mantém onde estou Vou continuar Vou continuar Vou continuar Vou continuar O tempo passou e ainda tô por aqui Fico pensando em cada voz que se calou por aqui Eu vou por aqui, por que que ninguém foi por aqui? Porque pensaram que seria mó boi por ali Se eu fosse cair no conto que escutei por aí Eu não teria nada do que conquistei por aqui Um pouco dali, juntei com outro pouco daqui Construí pé no chão, mas vejo o topo daqui Chego lá, ao deixar, sem esquecer quem eu sou De quem fez pouco e tirou Quem fez um pouco e trincou, sem rancor Só amor, que nem falei lá na só Abandonar o PA, mas segurei meu B.O. Conduzi, trouxe meus valores pra cá Ou será que meus valores me trouxeram aqui? Só sei que de onde eu tô não tem como voltar Não penso mais em parar, minha opção é seguir Por aqui, por aqui, por aqui Fiz um rolê por aí pra saber como é conhecer Fui a pé de busão, avião, a milhão devagar Aprendi, aprendi Cada lugar, um lugar, entendi Língua já, popular, dialeto Me fiz entender, proceder sempre reto No jeito de ser, quase sempre discreto Silencioso sim, mas nunca quieto Deixei boas impressões onde deixaram rastro Sem pretensões de me tornar um astro Só deixei minha estrela brilhar E iluminar os caminhos que eu iria trilhar Por aí, ainda tenho alguns lugares pra ir Pessoas pra conhecer, tem coisa pra acontecer Deixa a caneta correr, naturalmente ela flui Se perguntarem de mim, diz que fui Por aí, por aqui, por aqui Por aí, por aqui Por aí, por aqui, por aí Por aqui Por aqui, por aí Eu quero mais que um feriado e cota na faculdade Quero dignidade, mais oportunidade Quero mais liberdade, muito mais que abolição Eu quero mais que um presidente só Eu quero uma nação, quero minha fração Muito mais que migalha, quero mais que medalha Muito mais que integração Mais que ser chamado pelo termo mais correto Quero justo, quero certo pro meu filho, pro meu neto Pra contar minha história, eu quero muito mais que um mês Eu quero meu povo ressarcido por tudo que fez Não quero mais inimigos Mas não tô afim de achar que tá bom assim Se forem legais comigo Eu quero mais que uma protagonista Vou escolher a mais bonita Pra ser capa da revista Rainha da bateria ou descaque no carnaval Quero respeito aos teus iguais Entrego integral, eu quero mais 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 que cholotado Mais que ser defendido Quero ser escutado Muito mais que ser ouvido Mais que ter o flow mais cabuloso Mais que ser famoso Eu quero meu trabalho mais reconhecido Quero fazer valer cada momento Cada sentimento Que se transformou em código binário Fazer por merecer cada centavo do honorário E cada cumprimento ao longo do itinerário Eu quero muito mais que o som batendo no falante da balada Mais que ter o hit do instante Mais que entrevistas Mais que citações Do meu nome na lista de prêmios e indicações Quero abrir caminhos pra que haja continuação Ser forte o bastante pra que haja outra geração Não vim fazer barulho Simples assim Vim fazer música E quem gosta faz barulho pra mim Eu quero mais Eu já falei que eu quero mais Eu quero mais Que benefícios e registro na carteira Mais que aposentar com 35 de carreira Se a vida é passageira Então deixe-me conduzi-la Fazendo a minha maneira Sem ter que esperar na fila Quero muito mais que um diploma na parede Tenho sede Tenho fome de conhecimento em massa Fama passa Reconhecimento pica Histórias são contadas Mas quem as fez é quem melhor explica Mais que fundamental Médio e superior Quero fazer valer Quero ter meu valor Quero poder dizer Que a vida teve sentido Quando o nome for chamado Pro descanso merecido Quero aprender Bem mais que me arrepender Coviça não é ambição Bem fácil pra entender Quero ser o melhor Que eu puder pros meus Se isso é pedir demais Depois me acerto com Deus Eu quero mais Na caladela Não era um bom dia pra piada Má notícia em casa E treta com a namorada Zica danada Daquelas que vem do nada Chega sem avisar E acaba com camarada Cabisbaixo Pensativo Como se procurasse no chão Um motivo Que ocupasse o espaço De onde roubaram a brisa A vida quando quer bater Não alisa Se perguntarem se eu tô bem Tô bem Procurando meu Nirvana Como Kurt Cobain Mas nem canto No meu canto Confesso Liberto Deixo extravasar o excesso Sem tempo pra Derramar Lamentação Me esperam lá Pra que eu seja A graça da situação A profissão Não me permite ser triste Afinal é pra alegrar Que o palhaço existe Não tento entender o porquê Nem porquê Na alegria Tristeza Ela vem sorrateia Vai cair A mim que traz sorreira Alarde, mano Vem pra me livrar No mar Desafogar Meu mundo sem paz Milhares de ouvidos e olhares Me esperam lá fora O produtor me acelera Dizendo é agora Meu coração se acelera Eu penso e agora Pra ajudar Ouço o barulho A chuva piora Olho ao redor Pra saber Quem tá comigo nessa Qual deles se interessa Em saber como é que eu tô Teve quem desertou Alguns por minha culpa Mas é aqui que eu tô E hoje não vai ter desculpa Quero calar quem não me quis por aqui E faz de tudo pra pagar O que eu já fiz por aqui Todos tão críticos Não me dão o mínimo de crédito Na real todos tão cínicos Querem minha queda Mas não terão Nada além de ouvir meu nome Aclamado em ovação E são esses momentos Que aliviam o carma Entre o perfume das rosas E a mira da arma de quem Não tem entender o porquê Pergunta o que que foi Ele não diz uma palavra Tudo muda quando ela não tá presente Ele pensa na visita mais recente Por que será que ela tem que partir Sempre sem avisar e ele nem pode se despedir Mas quando ela aparece é intenso Cheiro de paixão se mistura ao de incenso Varam madrugadas Ritmo frenético Um quadro atípico Até poético E eu só registro Não posso interferir Mas dá pra sentir de longe É amor, certeza, beleza da relação Do dom e da inspiração Faz chorar E quem conhece sabe que não é fraqueza Não tem entender o porquê Nem porquê A alegria e a tristeza Ela vem sorrateia A minha traiçoeira Vem pra me livrar Do nó Desafogar Meu mundo sem bar A lágrima A lágrima Cabe em um universo Uma tonelada A lágrima A lágrima Tem sabor de mar Clara e salgada A lágrima A lágrima Olha a medalha de um vencedor A lágrima A lágrima E diz que o homem não chora Tá bom, falou 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 A hora De deixar 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 A hora de deixar Pará Aqueles que valem Já valeram Dói Mas desapegue Aquele lugar seguro Estático É confortável estar aí As pessoas gostam de mim Já me conhecem por aqui Mas você não vai crescer aí Não há mais espaço Se temos uma essência Ela é nômade Aqui você já habitou É preciso desocupar Não só o espaço geográfico Mas internamente Há uma legião faminta Dentro de ti Esperando A hora De partir Mente a milhão Turbilhão Intensamente Infelizmente A inspiração É intermitente Tudo a seu tempo Sem forçar Uma mente Tenho um padrão A superar Exigente Fundador Produtor E agente Desde sempre Independente Ouvidos curiosos Me achavam diferente Ouvidos preguiçosos Procuravam precedentes Nunca quis ser mais um No contingente O verso atravessou Os limites Do continente Consciente De que a única constante É a mudança Consequentemente Todos os dias Uma lição Diferente Aprendizado Nessa missão É permanente Não sou do tipo Que calcula Friamente Felizmente Amor não se mede Facilmente Minha poesia É minha confidente Amante da melodia A procura Da mais atraente Criar é crer Pode me chamar Crente Não preso As correntes Vivo livremente Quando é preciso Veemente Contundente Pra que a chama Acesa brilhe Na lente Dos descendentes Não dá pra ser Evidente Evidentemente Mais fácil Pra que permaneça Eternamente Pra sempre Pra sempre Pra sempre Feito pra durar Pra sempre 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 Mosaico Franklin Fim do começo Começo do fim Um ciclo Se cada dia É recomeço Pra mim Reciclo Se eu for pensar Que eu tô mais perto Do fim Eu fico Deixa eu tentar O que é mais certo Pra mim Indico Faça o mesmo Faça você mesmo Sem culpar Ninguém Com foco Nunca Esmo Ainda Tenho o mesmo Entusiasmo Do início Se cada show Termina num espasmo Esse é o indício De que é isso Feito pra durar Como os antigos Nada de ser confeito Pra enfeitar Como os artigos Não rejeito Não rejeito rótulos Pois sei que eles não grudam Na pele de teflon Na tinta da caneta De teflon Matando insetos Que incomodam Nunca mudam São zum 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 Rodeando Quem é luz Aos que fazem jus Saúdo Sigamos Na busca pelo nosso O justo Digamos Ligamos Pra circular Além dos limites Do município Eu sigo No ciclo O mundo gira E quem vacila Roda Qualquer deslize Causa crise Take it easy brother Quem se incomoda Vai avante Ou vai dizer Tá foda Quem faz história Pensa adiante Eu só invento a moda Pra refletir Não vai querer medir E nem se repetir A mesma ladainha Deja-vi de tititi Então não vem pagar de cão Se for correr atrás Do próprio rabo Quem é da selva Tá ligado Quem é bicho brabo Camaleão Tem língua grande Vive camuflado Tem rei leão Que é gato velho Num sofá mofado Deixa pensar que é trono Deixa querer ser dono Pode gastar seu bônus Que não vai tirar meu sono Fecho no loop Me desculpe se eu não te escutar Mas minha trupe Num pirônumas de disputar Licença que vou retomar as atividades Colocar meu universo em rotatividade No ciclo Tenho princípio Pra circular além dos limites do município Eu sigo no ciclo 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 Pra circular além dos limites do município Eu sigo no ciclo Eu sigo no ciclo Eu sigo no ciclo Resistir é acreditar E você Acredita? Emergência Perdeu-se a referência Os moleque tão fazendo reverência Pra qualquer nova tendência Pensa O que compensa mais Ninguém quer ficar pra trás Ninguém quer secar pra trás Pensa que já é capaz Com a tecnologia Surge um montão por dia Infelizmente a maioria é uma porcaria E a frustração amarga Mas se não aguenta a carga Faz esse favor e larga Deixa pra quem sabe como Na habilidade é nato Boa vontade é mato Longevidade é fato Mas e pra manter o trono? Fortalecer com quem é Continuar com quem quer Eliminar a pé de breque Agradecer quem tem fé Quem é fã E dá pra multiplicar Outro lá É dividir pra deixar conquistar Como está? Tá osso e não dá pra ficar Essa é a hora pra ver Quem é que tá pra tricar Com a gente Pela raiz me fortaleço Me alimento Agradeço e represento A resistência Coerência Competência Sem deixar de ouvir A voz da experiência Pela raiz me fortaleço Me alimento Não esqueço e represento A resistência Inteligência Inevidência Por preferência Máxima potência Evolução sim Renovação sim Tenho obrigação com a tradição Mas mesmo assim Nem sigo Com a mente aberta Mas sempre alerta Ninguém se vende Até que seja feita a oferta E é nessa hora Que os valores Vem à tona Joga a isca Que funciona E vagabundo Se emociona Já vi gente Fazer besteira Por necessidade Mas não vi Ninguém rasgar dinheiro Por integridade Não me convence Esse discurso vazio A gente tá no Brasil É outra realidade Se a personalidade Manda Só desanda Quem muda a mentalidade Pra abraçar a oportunidade Valor não se define por preço Minha prioridade Não mudou de endereço O rap que eu conheço Sempre vai resistir Enquanto eu existir Pois foi assim que eu aprendi a fazer Pela raiz Me fortaleço Me alimento Agradeço E represento A resistência Coerência Conferência Sem deixar de ouvir A voz da experiência Pela raiz Me fortaleço Me alimento Eu não esqueço E represento A resistência Inteligência Inrevidência Por preferência Máxima potência I'm sick of buying my tongue So I'ma let it rip These cats they need to get a grip Spewing revolutionary rhetoric While they rock they sweat Chopped Produced change shirts And talk about workers' rights Like every day was made first But I can't fail to mention That they so well-intentioned Read a couple books Hit a rally Let out they male aggression Romanticizing the skill Guerrilla guerrilla warfare Properly sit in the mirror To practice They hardcore stare Agitate anger Rival riles Like a matador Against who gets arrested The oppressed And they the sabotage And I ain't even saying They ain't camouflage Or sabotage But all the agents Could thank them For doing half their jobs To all them activists Who knows Who holding up their fists While saying Fagabitch To all the zealers Acting reckless They don't know About vision Decision Making consensus That's like Life for raising guns But I was giving out Free breakfast Pela raiz Me fortaleço Me alimento Agradeço E represento A resistência Coerência Competência Sem deixar de ouvir A voz da experiência Pela raiz Me fortaleço Me alimento E não esqueço E represento A resistência Inteligência Inevidência Por preferência Máxima potência A gente chega só no Jogo de olhar e sedução Jogo de olhar e sedução Jogo de olhar e sedução Ela te muda Vou te encantar Do meu jeito Te cortejar Te festejar Te desejar Te deixar sem jeito Te observar Me preparar Me aproximar Eu não vou deixar cair no clichê Você merece Mais do que as ideias que você já conhece A sua beleza manda e o nosso instinto obedece Chega um comando, vinho tinto oferece Bicha acontece Não se ligou que a dama não bebe Toco Logo ali um outro percebe Pensa que tá fácil e tem a tática certa Que ela é presa fácil Mas a moça tá esperta Toco Outro vai pra lona mais cedo Tem que ter respeito Não é força, é jeito Outro mais veio e outro mais foi Mas é minha vez Sem saque Oi Pretinha Desse jeito Cê me deixa sem chão Me dá um minuto Só da sua atenção Pisa devagar Aqui no meu coração E toma esse lugar Que agora é seu Pretinha Desse jeito Cê me deixa sem chão Me dá um minuto Só da sua atenção Pisa sem maldade Aqui no meu coração E toma esse lugar Que agora é seu Eu perdo o nome E ela me diz Só pelo olhar Já fiquei feliz Agora é só deixar A ideia fluir Eu não posso deixar Uma dança fugir Eu não vou mentir Pra você Tô a pé Faço um som Moro só Como diz Marechal Sangue bom Tem que ser Com você Não tem outra opção Não vou te prometer O mundo E te dar decepção Eu sou assim Sei que posso ser melhor contigo Vem sem medo de gastar Seu melhor comigo Tô pra ser seu amante Seu melhor amigo Sua fuga desse mundo E seu melhor abrigo Vem Sem receio de se arrepender Eu tenho um pouco pra ensinar E muito pra aprender Eu posso tá errado Mas os outros querem ser seus súditos Eu vim pra ser rei do seu lado Pretinha Desse jeito Cê me deixa sem chão Me dá um minuto Só da sua atenção Pisa devagar Aqui no meu coração E toma esse lugar Que agora é setinha Desse jeito Cê me deixa sem chão Me dá um minuto Só da sua atenção Pisa sem maldade Aqui no meu coração E toma esse lugar Que agora é setinha A mulher mais linda Sensual e atraente A mulher mais linda Sensual e atraente A mulher mais linda Sensual e atraente A mulher mais linda A pele por da noite Se tem que ser assim Então assim será Eu Quem mais Eu tenho que dar meus pulos Igual Daiane Pra mandar bem no solo Nessa idade A oportunidade já não cai no colo Sem que eu me enrolo Com tanto projeto pendente A se eu soubesse Como é osso ser independente Depender de gente Que nem sente O mesmo amor que eu Tem que pedir Por favor Pelo amor de Deus Ou de quem diz que tá lá Que vem pra me ajudar Mas bem na hora H Nem adianta procurar Sabe cobrar Mas não sabe como tem que andar Sabe acelerar Mas não consegue me acompanhar E quem corre? Quando ocorre Ninguém socorre But I gotta go Yo gotta flow So sorry Fui pra ver se flui Se der espero lá na frente Tem muito pensamento Inundando a minha mente O ditado diz Quem quer faz Quem não quer manda E eu tenho que tropeçar Pra aprender como se anda Só preciso aprender a ser só A me manter só Me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo rancor aqui Eu guardo amor só Só preciso aprender a ser só A me manter só Me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo rancor aqui Eu guardo amor só Agora sou só Eu, minha culpa, meu mérito Quem vai receber toda crítica ou crédito? O cérebro não tava preparado pra isso não Agora já não sabe o que e como Diz pra mão, escreva Expresse o que o coração sente Inspiração na frustração Infelizmente, mas eu sigo em frente Não quero que tenham dó de mim Talvez seja melhor que eu me mantenha só assim Por um tempo Pra refletir, repensar Se é melhor desistir Será que vai compensar? É recorrente Depredo o rap de costume Me fecho no meu mundo E aumento o volume do som Assim eu me recordo dos motivos Que eu tenho pra ficar E me manter sendo positivo Nem sempre tudo sai do jeito que a gente almeja Mas eu continuo até o fim Mesmo que seja Só preciso aprender a ser só A me manter só Me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo rancor aqui Eu guardo amor só Só preciso aprender a ser só A me manter só Me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo rancor aqui Eu guardo amor só E eu preciso aprender a ser E eu preciso aprender a ser só Eu preciso aprender a ser E eu preciso aprender a ter Autossuficiência Ânimo, paciência Só experiência Não garante eficiência Inspiração, visite-me Frustração, evite-me Quais me acompanhe Cobrança, não irrite-me Concentração Mente e corpo são Mais convicção E menos hesitação Mão na massa Nada vem de graça Se eu não fizer por mim Não há quem faça O tempo passa Eu não posso esperar Pra me superar Me preparar pro que vem Me recuperar Saber me virar com o que tem Não me comparar Nunca copiar de ninguém Eu não vou parar Eu quero mais e mereço Achei que fosse o fim É só um novo começo Na mesma caminhada Pelo mesmo caminho Por onde eu prossigo só